A gente está vivendo já com o que não tem mais valor para ninguém, assim, a gente está sobrevivendo do resto, já dos restos. A nossa coleta seletiva não chega até nós, não está chegando nem aos nossos colegas que já estão nos galpões, e muito menos aqui para a gente. Vim para Brasília procurando uma vida melhor, e chegando em Brasília, a gente ficou três dias em uma parada de ônibus, sem ter onde ficar, e a gente achou esse lugar, que antigamente era só mato, um deserto, e um aterro, nós chegamos na aterro e estamos aqui até hoje, são 22 anos. Eu estou neste momento no lixão de Brasília. Todo o lixo úmido da capital federal aqui, com os catadores de lixo trabalhando todos os dias, chegando aqui de manhã cedo, das 8 horas da manhã, saindo à tarde, enfeitando todo esse sol para colher o lixo despejado pela capital federal. O governo do Distrito Federal pretende acabar com isso. O governador Agnello Queiroz pretende inaugurar um aterro sanitário e fechar com o lixão, atendendo uma das determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A grande questão que fica é o que vai acontecer com as pessoas que trabalham aqui depois que o lixão for fechado. Porque nós não temos solução nenhuma do governo, o que irá fazer assim comigo particular, com a minha família e com os demais que trabalham aqui em cima. A sensação é essa, de abandono, descaso. A nossa forma de pensar é essa, Marcelo. Nós nos sentimos aqui sozinhos. Essa é a verdade.